Então gente, hoje o vídeo é de vlog junto aí com o príncipe e vai ter aí então o príncipe cozinhando, mesa posta Então conforme for acontecendo eu vou gravando e mostrando tudinho pra vocês desse dia Oi pessoal, ó, então agora tem que... como que é o nome que se fala isso aqui? Untar Untar, essa frigideira aqui, como que é o nome? Essa forma Forma Corta isso aí, vamos botar de novo Então pessoal, tem que untar essa forma aqui, tá? Com óleo Com óleo Pode pôr que não vai sentir o sabor do óleo não, tá? Aqui, ó Agora eu vou pôr as frutas Já tá tudo lavado aqui, ó Manga Pêssego E as uvas Ele colocou o leite condensado e o creme de leite, gente Ó, amigas, ele forrou aqui, ó, com as frutas, como vocês viram aí Agora ele vai colocar, então, esse creme, né? Que ele acrescentou aí a gelatina incolor, junto do leite condensado e do creme de leite Colocando um pouquinho de bacon Colocando um pouco Né? Pra dar sabor à carne Deixar esquentar mais um pouco Só que eu não sei De mexer assim Coisa que já vem, não sei quantas cabeças tem aqui Eu gosto de pegar aqueles que já vem Só mais um Tá bom Tá bom Amigas Agora ele já colocou aí a batata, a cenoura, a mandioquinha Por isso que eu gosto que ele cozinha, gente Porque, ó, ele capricha Não, 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 não Não, não, não Eita Que isso vai pro ar, Brasil? Eita, porque isso a Globo não mostra, mas a Yara Nicolau mostra assim Ai, gente, eu tô aguentando não, Brasil Cara, baby O que? Ela comeu essa batata Baby, você comeu a batata? Comeu não, Cristiano? Hoje tá Não sei Comeu, Yara Comeu, vi ela aqui, ó Meu Deus, baby Você comeu a batata? Como assim? A batata tá crua Ah, misericórdia Cachorrinha danada Ai, fica assim, gente Só esperando a oportunidade de alguma coisa cair Baby Não pode, florzinha Vamos, porra Gente Vlog realzão em Brasil Olha, ele colocou água Sempre eu gravo realzão, né Mas esse aqui tá bem mais realzão, amigas Ó, gente Baby não comeu não Porque, ó Quem tá tentando pegar Nina É a Nina Olha isso, amigas A batata tá ali embaixo, ó Pra tá tentando pegar E olha o que saiu aqui debaixo da geladeira A batata, amigas Então quer dizer Não, senhora Vai comer não Não, senhora Também Não, senhora Não vai comer Engraçadinha Pô, você estava falando que era eu que comi Que era eu que comi Fazer o que agora? Hum Quem gosta, amigas Purê de batata Já está aqui, ó A batata cozinhada com sal E agora eu vou dar continuidade no purê Ó Aqui, gente Tem a minha linda Panelinha Olha que coisa mais fofinha, gente Muito linda, né Então eu vou fazer aqui, ó Então, na verdade Antes eu vou finalizar Colocando aqui Mas antes disso Eu vou colocar a manteiga Deixou aquele like carizado pra mim Amigas Espero que todas vocês que estão me assistindo deixou aí aquele like, né Porque como vocês sabem, me ajuda demais, gente Pois assim, o YouTube entende que esse vídeo aqui, Brasil É bom E entrega pra muito mais pessoas que não conhecem ainda o meu canal Yara Nicolau, gente Então assim eu vou crescer no YouTube, né Com a ajuda de vocês aí Com a sua curtida, tá bom, amiga? Com a sua curtida, tá bom? 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 Don't let somebody take your time and your worth A comida, gente, ficou assim, ó. O macarrão. Olha que belezura, amigas. Delícia. Adoro o Brasil. Aí aqui é uma salada de alface com tomate. O purê de batata. E aqui ficou, então, a mistura do príncipe, que tem linguiça, carne, batata, mandioquinha, cenoura e muito mais. Olha que delícia que ficou. Ficou com bastante caldinho, ó. Delícia. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Maravilhoso. Maravilhoso. E olha o meu pratinho, gente, que delícia, como eu amo caldo, né, coloquei aí da carne, ó, que maravilhoso que ficou, aí aqui, ó, é uma água com gás e com limão, que a gente ama, eu e o príncipe, tanto que, ó, ele também tá ali tomando, e o pratinho da minha mãe, ela ficou com vergonha, gente, vai, tá de boa. Hum, muito bom. A batata, a batata também, olha, hum. Parabéns. Tá bom, mãe? Tá. Olha aí, gente, minha mãe gostou, eu também, isso tá maravilhoso. Tá, né? Parabéns, príncipe, você passou para a próxima etapa do Masterchef. Ai, Paris. Parabéns, minha, nota mil. Nota mil, tá vendo? Gente, delícia. E o meu purê também, né, gente? Purê para mim tá ótimo. Ah, então. Pensei que foi o que eu tinha feito. É o quê? Pensei que foi o que fiz. Ah, é, né, porque tá tão bom, né? Momento pós-comida, todo mundo assim, animado de tanto comer. Né, mãe? Achei que não falava, veio ficar só com esse joia. Não. É, não. E aí, Cris? Tô cheio. Tá cheio, meu príncipe? Tô comi, tô até fraco. Tá o quê? Comi tanto que eu tô até fraco. Tava até suando, gente. Não, entendi. Veio até aqui pra fora pegar um arzinho, né, príncipe? Sim, comida de baiano é assim. Comida de baiano? Não, comida de nordestino. Ah, tá. Porque você não é baiano. Aí, ó. A segurança dele ali do ladinho. A cristal, né, dona Cristal? Vem aqui, vem, que você quase nunca aparece, florzinha. Dá um oizinho para as princesas e os meninos. Dá um oizinho, dá. Mas é curioso, olhando a cadeira que eu coloquei aqui, ó. Ó, gente, a Cristal ama a minha mãe. Pensa numa cachorra que ama a minha mãe. É a Cristalzinha. E a Nina tá chancada por aí. A Nina deve estar lá embaixo. Essa daqui, ó, do meu lado. Minha Cristal. Falei, eu que comi a planta da minha mãe. Mãe, a chameodora. Eu comi a chameodora dela, né? Sua danadinha. Minha. Ó o amor, gente. Ó o carinho que ela tem pela minha mãe. A mãe não pode ir na esquina que ela já fica no desespero. A pretinha. A pretinha vem pro lado de quem? Hein, pretinha? Pro lado de quem? Da mãe dela, né? O que que foi, baby? Que tá achando ruim? Vem cá, baby. Parece que é escandalosa. Eita, que não quer que eu passe a mão na amiga dela, não. Vem cá, baby. Para brigar com ela. Para brigar com ela. Baby, fica aí. E eu aqui, gente, sentadinha na minha cadeirinha rosa. Maravilhosa. Pegando um ar. Vem cá. Faz as honras, Dona Cigla. Vai virar lá. Ah, tá. Faz as honras, príncipe. Que minha mãe já tirou aí. Agora você corta. Porque o Masterchef é que serve as pessoas, né? Ixi, eu tô vendo esse Masterchef. Servindo mais ou menos. Ixi. Ixi. Tá bom. Já vai ter uma avaliação menor. Porque a apresentação do prato Tinha que ser em pé. Ah, é, né? Sim, né? É, tinha que ser assim. O dele ficou porque o dele tá mais largo. Fazer o quê? É a vida, né? Ó, gente, como ficou. Cheio de fruta. A hora da verdade. E aí, príncipe? Tá bom. Tá bom? Tá bom. Hum, que eu já quero experimentar o meu. Muito bom. Vamos ver, gente. Hum. Nossa, nunca tinha comido assim. Muito bom, hein? Ó. Gente, tô com a mão esquerda, viu? Por isso que tá difícil assim pegar. Hum. Muito bom, né, mãe? Tá ótimo. Parabéns, príncipe. Parabénsinho, querido. Já pode montar um restaurante. Hum. Muito bom. Gente, como vocês viram aí, né? Foi esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de passar esse tempinho conosco. Né, príncipe? Isso aí. E aí, você gostou? Sim, gostei. Cadê? Pedindo a curtida, comentário, pra se inscrever. É isso aí, pessoal. Curte, compartilha, se inscreve. É, tudo. Tem direito aí no YouTube aí. E dá seu like aí. Uhul. É isso aí, gente. Não se esquece de deixar aquele like, né, mãe? Isso. Deixa aquele like aí bacana aí. Então, tudo bem. E foi esse o vídeo de hoje, princesas e meninos. Eu espero que vocês tenham gostado. Me sigam aqui nas redes sociais, que tá passando aqui embaixo. Um grande beijo, princesas e meninos. Vamos dar tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.